Olá, aqui é Cláudio Apelani da Fio de Vento, um dos idealizadores também da Semana Online do Artesão. E para você que acompanha a Fio de Vento, me acompanha, acompanha a Paula, claro, né? Nossa artista plástica e a figura principal da Fio de Vento, sabe que nós entramos numa nova empreitada, que é a nossa revista digital, a Fio de Vento, né? Que é uma revista feita exatamente para você, arteira, tá bom? Então, eu estou fazendo esse vídeo para comemorar mesmo e para agradecer todos, 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 todos que acessaram a revista, se cadastraram para estar recebendo as próximas edições, lembrando que é tudo gratuito, não cobro nada, ninguém cobra nada, está expressamente proibido a venda dessa revista. Vão ter outras edições, é uma revista bimestral e 100% online. Para você que não consegue acessar, de repente, do seu celular, tem também a versão em PDF, quando você faz o seu cadastro, você recebe o link para acessar a versão online, né? 100% online e a versão em PDF para você poder abrir aí no seu celular e ler também, não perder nada. Lembrando que nessa primeira edição tem a nossa grande, querida amiga, Pathy Pegorim, que está sempre com a gente, gratidão eterna, Pathy por tudo. E ela está aí nessa edição falando sobre como você se tornar uma vendedora top no mercado. É uma matéria excelente, uma matéria fundamental para você que quer melhorar as suas vendas. Sem contar também que eu deixei lá também uma matéria para quem quer abrir o seu espaço, não sabe quais são os primeiros passos, quer ter um ateliê, está lá, vai lá e confere a matéria. Enquanto eu estou falando aqui, eu vou cortar aqui o vídeo, vou chamar você para a tela do meu computador para você ver como ela funciona digitalmente falando, ela é folheada, normal, como se você tivesse uma revista física aí nas suas mãos. Só que o mais interessante, existem links dentro da revista, como por exemplo, aí nosso link do nosso produto, cinco produtos artesanais para você fazer ele vender, que é um produto meu e da Paula, que nós envolvemos cinco peças com molde para você baixar. Então você clica e vai direto para lá, tá? Mas o foco principal é saber que, por exemplo, aí na matéria da parte pegorim, você dá uma folheada na revista e aí você vai ver o link para você acessar o site dela e baixar o e-book da parte também. Sem contar outros inúmeros links, como o Elo7, nosso grande parceiro e nosso agradecimento também, que você pode clicar nesse link e ir direto lá para o site, para o blog do Elo7, tá bom? Então é uma revista 100% online. E eu estou gravando esse vídeo para agradecer imensamente as duas mil pessoas que acessaram a revista até o momento. Em menos de 48 horas de revista lançada, duas mil pessoas já leram a revista. Então, muito obrigado, gratidão a todos. Que bom que vocês gostaram, os inúmeros e-mails que eu recebi dizendo que gostou, amou, adorou o conteúdo da revista. E se você ainda não se cadastrou, procure aqui em algum lugar desse vídeo, embaixo, em cima, na lateral, o link para você acessar a página, se cadastrar e receber não só esse primeiro número da revista, mas todos os outros que virão também gratuitamente no seu e-mail. E por que você está fazendo isso, Cleber? Porque nós, tanto eu quanto a Paula e a Fio de Vento, temos a nossa missão de vida, que é ajudar mais e mais artesãos a chegarem ao seu sucesso, ou seja, viver dos seus artesanatos. Então, está aí, procura o link, é só clicar, se cadastrar e receber o link da revista e a versão PDF para você baixar também e poder ler a hora que você quiser e quando você quiser. Muito obrigado mais uma vez pelas duas mil visualizações, duas mil pessoas aí que estão aproveitando o nosso conteúdo, a nossa gratidão eterna e todo o sucesso da revista depende somente de você. Se não fosse você, nada disso seria possível. Muito obrigado, um forte abraço, sucesso para você e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.